Paz do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical, quem fala com vocês mais uma vez é o pastor e o professor Osiel Lourenço de Carvalho. A paz do Senhor, professor, quem fala com vocês é Leila Lourenço. Nós falamos aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina, sob presidência do nosso pastor Sérgio Melfiol. E nós estamos aqui na nona lição, ética cristã e a sexualidade. Vamos falar sobre isso hoje. Muito bem, vamos estar lendo a leitura do texto-auro, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Inclusive, eu te recomendo a você fazer um estudo sobre esse texto, nos capítulos 6 e 7 de 1 Coríntios. Paulo trata sobre a questão da sexualidade. Então, procure ali conhecer mais a respeito do contexto histórico, cultural, geográfico de 1 Coríntios, que é muito interessante quando se refere à sexualidade. Vamos dizer, fugir da prostituição é uma ordem. O verbo aqui está no imperativo. Uma ordem. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Vamos lá, falar sobre os objetivos dessa lição, né? Aprender os conceitos errados sobre sexualidade, mostrar o que a Bíblia diz sobre o sexo e conscientizar a respeito da pureza sexual. Muito bem, né? É um tema aí que com certeza seus alunos vão gostar. Estão lá naquela faixa etária, onde os hormônios estão a flor da pele. Querendo informação. Exatamente. Então, eu tenho certeza que é um tema, uma temática muito importante, muito relevante. E vai ser um encontro daquilo que aquele seu aluno está passando agora. Ele está numa faixa agora etária de muitas mudanças psíquicas, emocionais, biológicas. E quando a gente fala de sexualidade, uma parte considerável dos juvenis, dos adolescentes do nosso país, as pesquisas vão indicar isso, que eles estão iniciando a sua vida sexual cada vez mais precocemente. Nós temos aqui alguns números, 30% de entre 13 e 15 anos, estão acabando de sair da infância, dos juniores já tiveram algum tipo de relação sexual. Então, é muito precoce, assim. Então, essa é uma temática de extrema importância. Então, no primeiro tópico, nós vamos definir o que é sexualidade, assim. Sexualidade, ela tem muito, ela vai muito além apenas de um impulso sexual. O impulso sexual, o desejo sexual, faz parte da sexualidade. Mas sexualidade tem a ver com aspectos psíquicos, né? O cérebro começa a processar uma série de informações relacionadas ao desejo sexual, emocionais, né? Há pouco, o menino começa a ter aquele interesse na menina, a menina começa a ter interesse no menino. Ou seja, são uma série de transformações psíquicas e emocionais, que também biológicas, né? O corpo começa a mudar, começa a ter alterações hormonais. Ou seja, sexualidade, então, tem a ver com aspectos sexuais, biológicos, psíquicos e emocionais. Então, professor, para começar essa aula aí, nesse primeiro tópico, você pode dar uma informação que vai acalmar o seu aluno, que é se ele vem sentindo, se ele vem pensando algo, de que não há nada errado com ele, de que isso é totalmente natural, de que dentro do corpo dele está tudo fluindo normalmente. Porque muitos começam a se sentir culpados, e isso pode gerar alguns problemas, né? Isso é dado como pecado. Mas isso é natural que ele sinta isso. Então, você pode dizer para ele, olha, nós vamos... Isso que está acontecendo com você, isso que você pensa, ou às vezes você sente, isso é natural. E nós vamos conversar nessa aula sobre a sexualidade e também o propósito é que eles entendam a diferença de virgidade e pureza, né? Dentro da sexualidade. Tudo bem? E no tópico 2, é um tópico muito importante, né? Inclusive, você pode até trazer, se você quiser, informações sobre os e-mails de comunicação, né? Hoje nós temos... Antigamente, a gente tinha só a televisão, a televisão. Hoje nós temos aí a internet, né? Então, esse mundo, esse sistema de informação, ele a todo momento, ele bombardeia, né? Os telespectadores com imagens e com informações sobre sexo. Existe, assim, uma intensa erotização do sexo que é difundido através dos meios de comunicação. Então, hoje, o pré-adolescente, o adolescente, juvenil, que tem acesso a um celular, ele abre o celular e ele já tem contato lá, né? Uma série de imagens que remetem ao erotismo. E isso tudo vai levando esse juvenil, esse adolescente, a cada vez mais a querer, né? A extravasar os seus impulsos sexuais. Porém, a sociedade que a gente vive é uma sociedade dos excessos, assim, né? Então, a todo o tempo é influenciado para que ele... Não, vai e faça mesmo. Vai e tenha relação sexual mesmo. Ou seja, a todo o tempo não existe nenhum tipo, assim, de padrão, né? De princípio, né? É como se... Não, vai lá e realmente satisfaça os seus instintos, os seus impulsos, assim. Então, hoje, um dos grandes incentivadores dessa sexualidade, ou dessa iniciação sexual precoce, são os sistemas de comunicação. Pois é. E é importante você conversar com ele, porque, como o Ozel mencionou, de repente ele pode estar vendo TV duas da tarde e apareceu uma propaganda que, aparentemente, não tem nada. Mas ali pode ter algo insercido, uma erotização. Nós vivemos uma experiência, há um ano atrás, com o nosso sobrinho. A gente estava vendo um filme com ele, um filme infantil, e chegou um determinado... Ele já tinha visto aquele filme. Chegou um determinado momento do filme, e ele disse assim, ó tio, acelera, por favor, dois minutos, porque aí vai ter uma cena que é inapropriada para mim. E ele tinha nove anos de idade. E a gente ficou, assim, muito, muito feliz de ver aquele comportamento dele, dele saber que era inapropriado para ele, que quando nós fomos ver o filme, na nossa mente não era, mas a mãe ensinou para ele que ele terá etapas. Então, você, com essa lição, você tem a oportunidade, não de um pai, né, mas como de um professor, um servo e uma serva de Deus, de que há etapas. E de que esse aluno, ele também tem a oportunidade, ele tem a opção de escolha, de dizer, não, eu não devo ver isso. Isso não é adequado para mim, isso é inapropriado para a minha idade, eu sou um cristão. Então, de que ele tenha a sua própria consciência, não apenas que nós, a igreja, o pastor, o pai, a mãe diga, né, mas que ele também tenha essa consciência de falar, não, olha, esse vídeo aqui, nesse programa, nesse site, não é adequado para mim. Olha, esse tipo de canal na televisão não é apropriado. Olha, esse tipo de programa no rádio também não é bom. E de que ele faça escolhas que vão acrescentar na vida dele. Exatamente. E o que diz as Escrituras sobre o sexo, sobre o desejo sexual? Diz muitas coisas, né? O nosso maior exemplo de sexualidade, de desejo sexual, está já logo nas primeiras páginas da Bíblia, através do relato de Adão e Eva, né? O texto bíblico vai dizer que Adão conheceu Eva. Então, você pode até explicar para os seus alunos que essa palavra conhecer, lá no hebraico, ela tem relação com intimidade sexual. Ou seja, então, Deus criou Adão e Eva para que tivessem relação sexual, para que usufruíssem do desejo sexual. Logo, Deus é o criador do sexo. Então, o sexo em si não é pecado, né? Sexo é uma coisa boa. Você vai dizer para os seus alunos, sexo é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, porque foi o próprio Deus que criou. Então, ter o desejo sexual não é pecado. Ter o desejo sexual é uma resposta da própria biologia humana, que foi criada pelo próprio Deus. Então, o desejo sexual ele é santo, né? O que é errado é quando nós canalizamos esse desejo sexual para fora de um padrão que foi estabelecido por Deus. Aí está o problema, né? Aí está o problema. qual é o padrão que Deus estabeleceu? O sexo é para ser vivido dentro do contexto de um casamento entre um homem e uma mulher. Ponto. Esse é o padrão bíblico, né? Se a gente foge desse padrão bíblico... É pecado. Aí é pecado, né? Então, o sexo em si é uma coisa boa, porque Deus que criou é uma coisa muito ótima, mas que deve ser vivido dentro de um padrão estabelecido pela escritura. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma... O ano passado eu fiz com os meus alunos uma experiência e eles gostaram muito e ainda se lembram disso e comentam comigo. É algo muito simples. Quando você vai lá e vai pedir para os seus alunos para abrirem a Bíblia e Gênesis, unirá o homem e a mulher e tornará uma só... Carne. Uma só carne. Então, significa que uniu. Acabou. Não separa, né? Se vai separar uma carne, como que fica? Então, você pode usar esse exemplo. Vamos supor, se um adolescente, um juvenil, ele tiver relação sexual com outra pessoa, o que vai acontecer? É esse... É o propósito que Deus criou. Uniu. Quando há um tipo de decepção, né? Essas carnes se uniram. Quando há algum tipo de decepção, não deu certo, alguma coisa, tem que separar. Depois que eles tiveram relação sexual, pra desunir, tem que... Imagina? Ilustre isso pra ele. Então, imagina que estava unido isso e teve que separar. Sangrou, machucou, feriu. Então, isso demora um determinado tempo pra poder secatrizar. Vai ficar marcas. E vamos supor que ele passa um tempo e ele novamente com outra pessoa. Então, novamente, há um tipo de separação. Novamente, machucou, feriu, vai ficar cicatrizes, pode ficar sequelas. Então, o que eu quero que você ilustre pro seu aluno? Que a busca dele deve ser pela pureza. Por exemplo, se ele vem ficando com muitas feridas e muitas marcas, quando chegar a pessoa certa, uma pessoa pra ele casar, como que ele vai estar psicologicamente, interiormente, depois de tantas experiências que não era pra ele, não era pro tempo dele. Então, ele pode começar um relacionamento ou iniciar um casamento sem perceber, mas ele começar um casamento com problemas. Porque ele vai ter ali feridas e cicatrizes e diante de algum tipo de situação e talvez ele não saiba lidar, ele olha pra trás, ele lembra daquela experiência, ele lembra daquela ferida. Então, é bom que o adolescente, o jovem, a busca dele seja pra que ele venha pra um casamento, não somente virgem, mas com a pureza. Explique pro seu aluno de que não haverá nada melhor de que as primeiras experiências da vida dele sejam com a sua esposa ou com o seu esposo. Porque isso vai aprofundar o relacionamento, isso vai criar uma união. Então, as experiências sexuais antes do casamento não é apenas das questões de ser pecado, ou não ser pecado, mas também de todos os problemas que aquilo pode causar psicologicamente, principalmente quando uma pessoa não está na data, no tempo certo pra receber. Um bebê, quando nasce, ele não pode simplesmente comer arroz e feijão, ele tem o leite materno. e depois há um processo. Então, pra tudo há um tempo, né? E ele terá também, chegará o momento dele que ele vai viver essas experiências e de que ele não vai sentir culpa e isso não vai acarrentar pra ele algum tipo de sequela ou dano, mas vai ser benção na vida dele, dele ou dela, né? E como então a gente viu, né? Então, tudo isso é resultado de uma benção de Deus, né? Que deve ser evidente esse padrão, mas o que o diabo faz? O diabo sempre pega aquilo que Deus criou que é bom e deturpa, né? Então, consegue essa mesma coisa, né? Então, pegou uma coisa que é boa, que Deus criou e deturpa, desvirtua. E quais são os resultados, né? Desse desvirtuamento, dessa deturpação do prazer, né? Prazer é uma coisa boa, mas quando ele é deturpado, o que que vira? Vira adultério, vira fornicação, ou seja, a deturpação de algo bom que Deus criou. É a pornografia, ou seja, pega-se o prazer que é bom e deturpa, né? E vira essas coisas, né? E com isso vem as consequências, né? Vem gravidez indetejada, doença sexualmente transmissível, ou seja, todas as vezes, né? Que o homem pega algo que é bom que Deus criou e deturpa aquilo que Deus criou, aquilo vem consequências, né? Lembra lá do Éden, né? Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, mas eles deturparam algo que Deus havia estabelecido, e a consequência vem, que é o pecado, que é a morte, que é a depressão, tudo. Então, sempre quando alguém foge desse padrão que Deus estabeleceu, as consequências vêm, né? Claro que quando você estiver dizendo para o seu aluno, não é também para você dizer de forma que ele se sinta, aquele sentido de culpa, não, né? É. Depende da forma que você vai lidar com essa aula, né? Porque tem adolescente lá que vai estar te ouvindo que tem desejo sexual. Então, você não pode dizer também de uma forma que ele sinta que ele é o maior pecado do mundo, porque está sentindo desejo. Não, né? O que ele deve fazer, olha, esse desejo sexual que você tem é bom, foi Deus que criou, mas ele deve ser vivendo dentro de um padrão, assim, né? E lembrando também que você pode falar isso para o seu aluno, tudo isso são energias acumuladas no corpo, né? Então, essa pessoa que ainda não é o tempo dela de ter essas experiências, ela deve gastar essa energia de outra maneira, né? Então, ele deve, ou ele pode buscar algum tipo de esporte, ou ela, algo que o faça fugir do pensamento, né? Ele precisa buscar fazer algo, ou se envolver mais com a música na igreja, ele precisa buscar algo, fala, olha, busque algo que não te faça ficar pensando nisso, que não te faça ficar querendo isso, porque vai chegar o momento que você vai poder experimentar, vai poder degustar com sua esposa sem nenhuma preocupação. Então, direcione toda a sua energia para alguma atividade que seja boa para você, não só para a sua mente, como para o seu físico e a sua espiritualidade também, tá? E você vai, então, terminar a sua aula, né? Errei, o que fazer? Pode ser que alguém lá já tenha tido experiências, né? Olha, qual que é o caminho? É o caminho do arrependimento e do perdão, tá? Esse é o caminho, né? Deus, ele conhece a fraqueza, a pessoa caiu, desagradou a Deus, mas Deus também, né? Quando a pessoa, realmente, sinceramente, ela se arrepende no seu coração, ela pediu o perdão a Deus, ela deixou aquela prática, ela alcança o perdão de Deus, né? Então, termina essa aula, assim, dizendo que Deus, né? Ele é um Deus que perdoa alguém que errou, que reconheceu que errou e que deixou o pecado, né? Então, aquela pessoa vai prosseguir na sua caminhada cristã, porque Deus é um Deus também que é um Deus de perdão, né? E a pessoa deve se guardar para o seu marido, para a sua esposa, que com certeza as bênçãos de Deus virão. Eu costumo conversar muito com os meus alunos também, dentro de alguns temas, quando aparece nas revistas da Escola Dominical, é de que eles almejam muito, a gente já conversou isso com vocês antes aqui, de que eles almejam muito ter uma esposa, um esposo, eles têm, assim, uma ideia do que eles querem. Mas não basta um juvenil, nesse momento, começar a almejar uma esposa, um esposo, se ele também não começar a se preparar para essa pessoa, né? Para quando chegar a esse momento. Então, converse com o seu aluno de que se algum deles já teve algum tipo de vício, de pornografia, ou já até chegou a cometer o ato de que ele deve orar. E você pode, ali no final da sua aula, fazer uma oração com eles, né? Para que eles venham se arrepender, pedindo perdão a Deus. E também pedindo do Senhor para abençoá-los no futuro, né? Que eles venham se preparar, não só espiritualmente, profissionalmente e psicologicamente para ter uma vida plena, uma vida feliz. Porque o Senhor, Ele nos fez para que nós sejamos felizes. Nós passamos por lutas, dificuldades, mas para que nós tenhamos uma vida feliz com Ele. Então, é isso, professores. Terminamos aqui mais uma pré-aula. Que você possa ter uma aula muito abençoada nesse próximo domingo. Em nome de Jesus. Até semana que vem.